Bom, gente, vamos ver como ficou a planilha no pasto. Aqui, para quem for fazer o exercício mais tarde, a planilha fica assim no pasto. Então, para você fazer a organização das áreas geográficas pelos taxos, você vai colar, como eu expliquei no início do exercício, do Excel. Então, você consegue mudar a ordenação. Se por acaso de você estiver assim, aí você tem que mudar nessa ferramenta I. E aí, para ficar em áreas e as espécies. No pasto, vocês apaguem todas as linhas que não estão sendo usadas. Aí, você vai ir no edit, você vai remover. Aqui, está vendo? Eu não vou aplicar, porque senão vai apagar a minha planilha. Mas aí, você seleciona e remove tudo. Aí, fica só a informação útil. Então, essa é a parte do PAS. Então, aí a gente vai salvar no formato Nexos. Está vendo? E? Taís, Raíza, que ainda não fizeram essa etapa, salva como arquivo Nexos. Aí, vai lá e salva. Ok? Então, essa parte do PAS, você produziu o arquivo Nexos, você pode sair do PAS. Aí, você vai entrar no... Aí, você vai entrar no enclave. Deixa eu compartilhar de novo. Cadê o chat? Cadê o chat? Então, tá aqui. Essa é a tela inicial do WinClub. Aí, você vai abrir o arquivo, você sabe lá embaixo, o PAS com o formato Nexos. Aí, tem file. Aí, você bota tudo numa mesma pastinha, aí você acha fácil. Eu fiz assim. Botei, fiz uma pastinha do PAS, uns programas, um TNT, o WinClub, o PAS e os arquivos que a gente está trabalhando. Aí, bota todos os arquivos. E aí, você vai pegar o seu arquivo Nexos e vai abrir. Ok? Felipe, você tinha falado que a sua... O seu estava colapsado. Já... Eu estou tentando fazer de novo aqui. Então, aí... O igualzinho está no PAS. Você marcou, Felipe, os rótulos de coluna? No PAS? Tá como? Colocar o nome? É. Sim. Eu vou mostrar. Posso mostrar a minha tela aqui? Claro. Deixa eu parar e compartilhar para poder... Vamos lá. Vamos. Tá aparecendo? Apareceu. Pois é. Tipo, não sei por que os nomes estão estranhos aqui. Os nomes da localidade. E... É, realmente. E aqui ficou estranho também. Tem umas interrogações aqui. Ah, então eu acho que o seu... A interrogação... É. É, o seu ficou com os ruídos mesmo. É. Mas será que... Você ficou com o tempo? É só aqui no final. Tipo, aqui... Daqui até aqui... É, a parte da meúca... É... Por aqui está tudo certo. E tem realmente nove batistas. Só que ficou com... Ficou sem nome, né? Ficou com esses nomes estranhos. Só Itaúna. Ficou certo. Então, o 10 e o 11 não existem. Então, acho que você teria que ir lá na sua planilha do PAS, e deletar o 10 e o 11. E esses caracteres aqui... É, talvez tenham ficado umas colunas, né? Mais... Então... É. Ah, tá. É. Não vou fazer isso agora. Ele acha que o PAS... É. E aí, desse 10 e o 11, ele botou a interrogação. Não tem alguma ação. Né? Mas não é bom a gente ver também como está fazendo dos colégios, porque aí a gente consegue sacar onde ficou a complicação, né? Será que tem problema? Então, quando o Felipe se organiza... Será que tem problema ter... Ter ponto no nome do PAS? Eu não sei, eu acho que não. Deixa eu olhar até o meu... Se eu botei algum ponto. Peraí, vou compartilhar a minha tela só para ver se o meu for um ponto. Peraí. Peraí. Ah, eu botei underline. Para todos. Está vendo? Thank you. Aqui, está vendo? Sim. Eu botei underline. Talvez o programa reconheça melhor, né? É, acho que ele reconhece como sendo o caráter numérico, né? Nesses programas, assim, é sempre bom colocar underline em vez de espaço e evitar acentos também. Esse aí, até no PES, até está ali o acento do São Mateus, mas tem uns que quando você coloca um acento, ele já dá erro. É, mesmo assim, o nome das bacias, eu separei com underline sem ser... Não dei, assim, rio, espaço, novo. Botei rio, underline, novo. Está vendo? Para... Aí, de repente, vai funcionar melhor, Filipe. Talvez, ele, em nome das áreas que está zoado lá no teu, pode ser... É, o São Mateus, ele até aceitou o tio, né? Mas, realmente, alguns não aceitam, né? Agudo, essas coisas... É, para você ver, aqui, quando você abre esse arquivo do PESTE, já no Winkley, ele já reconhece esse underline como espaço, porque ele coloca aqui só São Mateus, já separado, bonitinho. Então, você vê se você importar ele já com espaço, ele provavelmente deve dar algum erro. Então, sempre colocar o underline. É. Então, fica a dica, viu? A Raiza e Thais Silva, que vão ainda montar, façam e organiza lá na... Desse jeito, tá? O underline, tá? A planilha, tá? É só importar. Você fazendo isso direto no Excel, você consegue importar. Vou até mostrar o meu Excel como ficou, eu acho que, de repente, é informativo. Deixa eu compartilhar aqui o Excel. O Excel. Aqui. Apareceu aí? Apareceu. Ah, eu botei assim. Mas aí, lá no Pacho, eu... Ele leu... Engraçado, né? Eu não tava com o underline, não. Ele importou direto. Ele mesmo botou o underline. Engraçado, né? Não sei. Aqui no programa, no PES, ele coloca o underline. Porque o que eu tô aqui também não tem, não. Na do Excel. Quando coloca no PES, aí tá com o underline. Eu acho que ele bota automaticamente. Eu importei direto. Eu vim aí, isso aí, ó. Tá vendo? Peguei. E aí, botei. Fiz isso, entendeu? E aí, colei lá. No Pacho. Eu copiei e colei. Então, quem colocou o underline, foi o próprio programa. Agora, eu estou aqui. O meu não colocou o underline, não. O meu Pacho. Sei. Será? Eu realmente não sei. O que eu fiz foi simplesmente isso. Mas, de repente, a gente tá já... Oi? O meu Pacho aqui ficou com o underline. E são Matheus e Magos. No Pacho. Só que tá dando erro aqui. Eu acho que eu dei alguma coisa. E aí, pra não dar ele problema que deu no do Filipe, deixa eu parar de compartilhar e voltar lá. É. Vou compartilhar de novo. Pra não dar ele problema que deu no do Filipe, do... E o Taxon a mais e tal. Eu apaguei todas as linhas e colunas do Pacho. E não eram informativas. Apaguei tudo. Ele colou só a informativa da planilha. Aí, deu certinho. Tá isso, seu? Deu certo? Deu? Ah, então tá bom. Bom... O meu tá com interrogação pra tudo que é lado aqui. Mostrar o seu, Rafael? Deixa eu parar de compartilhar pra você poder mostrar o seu. Mostra lá. É, a Thaís falou... Fez assim... Achando as SP3 Intermédia. É, porque as chanas... Chega nos achando, esse negócio é complicado, né? E esses trabalhos também a gente realizou alguns anos atrás, na realidade. Primeira coisa que eu tenho que fazer antes de montar, é limpar os nomes, né? Cadê? Deixa eu ver como ficou. Ah, do Rafael também. Ou também uns números, né, Rafael? Ficou horrível. Mostra como tá no Pester, pra gente. Ah, ele botou... Ah! Porque tem esse ABC, tem que colocar Edit Labels, pra tirar eles aqui. Isso, é. É, você tira esse ABC. Mas aqui, será que não dá pra puxar pra cá? Eu nem usei. Você pode apagar a primeira coluna. Gente, peraí. Ah, eu acho que coloca o... O underline automaticamente, porque essa é uma versão mais antiga do teste, né? Talvez tenha essa versão, porque na que eu uso, não coloco, não. A versão não... Aí apaga essa primeira coluna, isso aí. O Ronaldo passou e apaga. E dá Delete. Que ele apaga. Depois dá pra fazer na mão. Clica no ar e... Isso. Aí faz todos e vê se dá certo. É, a versão antiga... Ele tá apagando, não é somente o texto? No caso, as letras? Não, mas aí, depois de você apagar as letras, eu acho que dá pra apagar a coluna. Não, se eu não me engano, eu acho. Ao menos eu fiz assim. Mas eu tava com os eixos e tirou. Isso. Aí você consegue apagar as colunas. Ele não quer selecionar só... Eu desisto, viu? Não, calma. Ronaldo, vem cá, dá uma ajudinha aqui, ó. A dúvida do Rafael. É, chamar o Ronaldo aqui. É especialista em peste. Vem cá, Ronaldo. Aqui, ó. Essa é a tela do Rafael. Oi, Ronaldo. Tela do Rafael. Oi, Ronaldo. Eu vou montar aí, que bom? Essa é a tela do Rafael, olha só. Essa coluna primeira aqui. Você, quando colou, não colocou o Edit Label, acho. Não ativou o Edit Label. Deixa eu ver se abre, eu vou tentar a outra aqui. Não, essa é a tela dele. Isso, agora eu colo. É, copia de novo. Isso, vai lá. Eu cliquei aqui e colei. É, não precisa clicar, é só colar. Dá o Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V, já está. Já ficou bem estranho aqui agora, viu? Aí, deu certo. Agora, deu. Agora, desarma o Edit Label, senão ele depois pode modificar qualquer coisa. É, isso. Ah, não esquece de aparar as colunas desnecessárias. Ah, já apagou. Eu acho que foi agora. Vai lá para o final para ver se tem alguma coluna. Se tem alguma coluna só, vai lá. Avança aí. Senão, depois você tem que selecionar manualmente. Também pode ficar com as colunas. Ah, já subiu. Já, já foi. Legal. Obrigada, Ronaldo. Isso, aí salva o formato Nexus. Eu coloco os nomes bem criativos. Deixa eu falar na dor. Olha só. Oi. Agora ficou limpinho, olha lá. Viu? Uhul. Paz. Deixa eu tirar aqui. Viu, limpou. Deu certinho. Eu não fui, não. Vou desistir. Nada. Não, mostra aí o seu, Felipe. Mostra aí. Vai lá. Bota o seu aí para a gente ver. Não, tipo, eu... Eu tentei fazer de novo a planilha e apaguei as colunas. As colunas sem nada no plástico, talvez como Nexus, mas aí quando abre no enclado, tipo, é a mesma coisa. Demostra para nós aí o que aparece. E junto a gente consegue resolver, Felipe. Vamos lá. Juntos somos mais fortes. Vamos lá. Um tema, galera. E... Está aparecendo? Mostra o Pester. É, para a gente poder ver o que aconteceu no Pester. Aí tem que sair e passar a história. Senão ele não lê a tela. Você tem que sair dessa e entrar de novo. Não, é só compartilhar a primeira tela que aparece, que é a geral. Aí sempre que mudar, ele muda aqui também. Não tem que contar ainda, não. Foi? Está aparecendo aqui o Pester, sendo que é outro modelo, né? É, tipo, o Pester que eu uso é o último Pester. Ah, você vai abrir o artigo, né? Vou usar a 3. Eu vou abrir aqui o DAT primeiro, que é o que eu tinha feito. Aí estava... Aí quando eu salvei, eu salvei sem nada. Eu salvei só com os nomes das Pestes e das bacias. Aí você apaga todas essas linhas. Aí, isso. Vê se houve uma oluna lá no final. Eu cheguei no final e não está indo mais, então acho que não. Porque a minha última espécie era a UAUS mesmo. Então tá bom. Tá, eu fui. Eu não sei o que está dando errado, não. Aí eu salvei com o Nexus. Eu vou salvar, substituir esse aqui. Isso. Agora eu volto para o Winklada. No Winklada você abre o arquivo Nexus. Exato. Aí dá a mesma coisa. Meu Deus! Tem duas linhas. Será que essa versão do Winklada tem problema com a minha versão do Pestes mais recente? Pode ser, né? Mas o meu também. Eu tenho as duas versões do Winklada. A tradicional e esse do assado também. Coloca no Pestes de novo. Coloca aí, Felipe, para a gente tentar ver. Aí você conta as linhas. Aqui tem até 11. Aqui tem 9 mesmo. Tem 9 linhas. São as 9 de Bacilha. E com o Taxon 0, são 104 Pestes. Aqui, voltando para o assado, chega até 104 mesmo. Só que essas últimas linhas, chega até... Não, na verdade, chega até aqui. Só que essas últimas colunas estão cheias de interrogação. Então, vamos excluir aqui no Winklada essas linhas. Vai ali, edite. É Locked. Solta Locked. Olha lá. Para permitir a edição. Aí você... Número 10. Aí coloca edit. Está vendo? Aí bota... Eu deixo a Locked, né? Deixo a Locked e tira todas... Ah, não. Mas é Caracter. Vai lá. Vai no Caracter. Aqui? Isso. Ah, não. É o Caracter... Termes, termes, termes. Tem tempo que eu não faço isso. Delect, selected, termes. Mais para baixo. Ah, tá. Ah, e Delected. Isso. Zero, tá. Ah, ele não marcou. Marcar e o 10. Liga duas vezes no 10, ele vai ficar todo azul. Ah, tá. Deixa eu... É, deixa eu abrir de novo. Eu acho que... Felipe, se você puder depois pegar esse arquivo Next e abrir num bloco de notas, algum editor de texto, para ver como é que está o arquivo. Talvez, como esse é a nova versão aí do Pest, ele pode estar exportando de uma forma diferente. Eu tô olhando aqui o meu Next, como tá... Ele tá bem bonitinho do Next mesmo, mas tem que ver se fica assim. Porque talvez ele esteja exportando com mais informações ou alguma coisa diferente, que aí o Winklade, ele não tá lendo, né? É, colapsou a leitura do Winklade. Aí agora vai no Carácter. Chats. Aí, chats. Delete, selected, characters. Não, peraí, vai lá de novo. Vai lá. Characters. Isso. Mais para baixo, mais para baixo. Aí, delete, selected, characters. Isso. Aí você vai fazendo isso aí. É, não pode, não é? É. Isso. Aí ele, esses caracteres doados aí, vai sumir. É. Eu tenho cinco anos fazendo isso pra terminar a filogenia. Ah, esse cara até aqui não serve. Aí, pô, deletava. Trabalhosinho. Trabalhosinho. Não, Carácter. Carácter. Isso. Isso. Agora tá tudo. Acho que agora tá certo. Pode orientar. Você pode desculpar. Estão estranhos. Salva de novo, então. Agora, você editou. Onde que eu sou? Matriz C. Ah, use CVS. Você editou. Quando ele edita, ele pede pra usar CVS. 20 formais. Não. Agora não se esquece de gravar. Agora, vamos aproveitar, Felipe. Você tá com ele aí aberto. E vamos fazer a segunda parte. Tá bom. Até aí, todo mundo conseguiu entender como é que arruma a planilhazinha, né? Rafael, deu pra entender legal? Sim. Ah, beleza. Ótimo. Então, Felipe, agora você vai jogar pro TNT. Primeiro, vai lá. File CVS. Nono na formate. Isso. Aí, ok. Não sei se aparece isso. Aí, você bota o nomezinho nele. Vou salvar. Ok. Aí, agora... Quem diz a ele... É dizer, sai de... Para de compartilhar. Você vai agora entrar no TNT. Se você minimizar, ele não vai mudar de tela. Acho que tem como trocar aqui sem parar de compartilhar. Pera aí. É? Então, vê aí. O meu não conseguiu. O meu cai. Tô abrindo o TNT aqui. Ai, não. Ele mantém a tela anterior. Ele não muda com a tela. Uma vez eu comecei a falar, eu ainda tava na primeira... Ih, mudou. E aí? Mudo. Quando você passa o mouse aqui em cima, você pode clicar em New Share. Aí, você troca a janela que você quer compartilhar. Olha só. Novidadinhozinho. Não sabia. New Share. Eu descobri hoje também. Olha. É poderoso. Aí, agora... Você, no TNT, abre file... Aí, aí mesmo. Open Input File. Aí. Aí, vai lá. All files. Aqui, ó. Embaixo, Itachi. TNT files. No canto inferior da janela aberta, no canto direito, aí. All files. Aí, você vai abrir... S e S e S. Isso. Isso. Abrir. Isso. Isso. Ele não acontece nada. Você é meio decepcionado, porque ele é programing muito simples. Aí, você vai em Settings. Aí, Settings. Aí, Memory. Aí, você vai gerar... Na realidade, a gente vai gerar uma ou duas artes no máximo, né? A quantidade de dados. Mas aí, você bota aí 10 mil. Aqui? Max trees? É. É. Isso. Ok. A peça lá é ok. Isso. Isso. Aí, faz o que agora? Aí, agora, a gente vai no Analyze. Ah, Traditional Search. Isso. Aí, você vai escolher Wagner. E você vai Keep all three found. Ali embaixo. Onde que tá? Tem um quadradinho. Quadradinho. Isso aí. Isso. Aí, Search. Aperta o Search. Search. Isso. Aí, ele gerou a árvore em 0,08 segundos. Só que a gente não está vendo. Né? Aí, você aperta File. Three Save File. Open Parentet or Append. Aí, isso. Aí, depois, vai de novo. File. Three Save File. Aí, Save Threes to Open File. Lá embaixo. Aí, ele vai gerar o arquivo. Aí, All Threes. OK. Aí, vai de novo no File. Three Save File. Ele não pediu para você montar o arquivo TRE, não? O arquivo TRE, sim. Eu tô salvo já. Ah, então, beleza. Então, é isso mesmo. Tá até aparecendo aqui. Ah, beleza. Ótimo. Então, aí, você vai no File. Three Save File. Close. Three Save File. Isso. Aí, agora, você vai de novo lá no Enclado. Isso. Aí, vai File. Open Tree File. Isso. Aí, você vai... Isso. Vai abrir. Isso. Eu tô até com medo de olhar. De ver que vai dar ruim. Momentos emocionantes. Ele faz assim mesmo. É meio lentinho. Ai, que isso. Saiu. Não, se sair, tenta de novo. O meu também caiu a primeira vez. Ai, cadê a árvore? Essa é a árvore. Ai, meu Deus. Acho que o meu... Não, mas vai de novo. Vai de novo. Espera aí, vou... Mas, é você que tem que abrir uma matriz aberta. Senão, eles vão ler. Ah, sim. Espera aí. Vou... Abra de novo a matriz. Vou abrir a matriz aqui. Aí, vai no File. File. Open Tree File. Aí, vai no TRE. Abrir. Ah, olha. Apareceu. Apareceu. Aí, você vai no Hash Marks. Aí. Map Character. Suprimei logo. Map Character. Aí, viu? Apareceu. É legal. Cada uma bolinha dessas é uma espécie? Isso. Aí, você pode ir no Hash Marks. E bota Number Hash Marks. Isso. Aí, cada número, a espécie numerada dentro da planilha. Aí, você pode botar também os estados de Arácter. Pode ir no Hash Marks de novo. Vai. Hash Marks. É... Number Hash Marks. Stage. Isso. Aí, ele vai botar as séries de transformação. Zero em um. Entendeu? E ausência e presença. Todos. E for um, é a presença da espécie. Está vendo? Sim. E aí, o Itapemirim... A gente só está vendo o final do nome, ó. Está vendo? Mirim, Poana. Então, Itapemirim e Itabapuana. Eles compartilham um número grande de espécies e, por isso, eles foram reconhecidos como áreas próximas, né? O Benevente também seria uma área com várias espécies compartilhadas. Deixa eu parar de compartilhar, porque aí alguém que fez um mais bonito que o meu compartilha, assim. Para ver se fica diferente. Mas, viu? Legal? Não ficou legal? Não, é legal. Salva aí, Filipe. Dá um print aí no seu. Para a gente poder compartilhar de novo a sua tela. Para a gente comparar, ver se todo mundo ficou igual. Né? São Mateus e Itaúna ficaram lá na base, porque tem menos espécies nesses trabalhos. Eu estou aprendendo. Por só o Matheus e Itaúna ficarem mais informativos, tem que acrescentar mais trabalhos. Viu? Legal, gente. Sucesso. Agora foi. Top share. É alguém que fez um bonito que faz aí. E aí, Thaís? Mostra aí o seu. Vou mostrar para a gente. Não sei se dá para ver. Ah, Thaís ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Ah, que bonitinho. E olha lá, deu igual do Felipe. Olha lá, o Itapapuana e o Itapemirim e o Benevente ficaram como áreas próximas. Vocês sabem o que significa a bolinha preta e a bolinha branca? Não. Não? Não. Olha só, a bolinha preta significa, é uma única série de transformação. Ou seja, aquela transformação de zero para um só aparece ali onde está a bolinha preta. Ou seja, aquela espécie é compartilhada por todas as áreas. E, por exemplo, se a gente olhar aqui, Guarapari, Rio Novo, Benevente, Itapapuana e Itapemirim, todos eles possuem essas espécies aí, 9, 10, 14, 24, 30, 67, 73. Essas espécies, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas sete espécies ocorrem em todas essas áreas. Agora, o São Mateus e o Itaúnas, por que vocês acham que o São Mateus e o Itaúnas apareceram como áreas basais? O que vocês acham? Quem tem uma ideia? Era a... Não vou chutar, porque eram áreas que mais tinham espécies mais constantes. Ah, espécies comuns? Isso. Na realidade, elas, como áreas basais, elas não estão compartilhando espécies com as outras áreas. E, provavelmente, na nossa matriz, elas não têm espécies compartilhadas por essas áreas. E elas têm poucas espécies e possam gerar informação sobre a relação das duas áreas. Elas devem ter muitas espécies assim. Tem um pontinho, um registro só, entendeu? Entendi. É, porque tem aqui embaixo, olha só, embaixo, na tela, tem, lá embaixo, tem escrito, 3, 4, 4, quer dizer, ele gerou 4 árvores. Né? Essa é a 4ª árvore. Aí, L igual a 124, é o comprimento da... Essa árvore precisou de 124 passos para ser desenhada. Aí, tem ali também o CI, igual a 68, índice de consistência é igual a 68, e RI igual a 61, índice de retenção é igual a 61. Então, quanto mais próximo de 100, o índice de consistência, o melhor construído, mais informativo é a árvore. Entendeu? Então, a gente ficou com uma árvore assim, média. Uma árvore ótima, ela tem bastante bolinha preta, informando as relações entre as áreas, né? As espécies são mais informativas. Aqui, a gente ficou com uma... Muito boa informação sobre esse conjunto de áreas aí. Você vê sete espécies são homuns a todas essas áreas aí. Ou seja, todas essas áreas aí do Guarapari, Rio Novo, Benevente, Itapapuã e Itapemirim, elas compartilham um conjunto grande de espécies. Então, esse ramo, e todinho, essas áreas todas, é um ramo muito estável. Porque dificilmente você vai destruir esse ramo, porque ele ficou bastante estável na relação entre as áreas. E o que legal, todo mundo fez! Que bom! Rafael, agora é você. Mas eu não fiz, não. Foi legal, né? Eu não fiz, não. Eu estava acompanhando os passos, mas para fazer aqui eu já não lembro mais os passos. Porque eu não consigo... Ah, mas eu estou gravando os passos. Eu não consigo acompanhar o mesmo tempo. Eu não consigo acompanhar o mesmo tempo. São muitos passos, né? Não, eu também fiz aqui uma anotação também. porque é muito fácil e... Open Trifile, você tem que fazer um monte de passinho. O TNT, ele é muito depalhadinho, tem um monte de passinho. Aí, toda vez que a gente ia mexendo no TNT, tinha que fazer, assim, tipo... Uma cola, né? Para poder... E não é um programa que você deixa todo dia, você esquece. Fala, Rafael. Se eu salvar aqui, essa matriz que está no TNT, fica salvo em que formato? Como é? Para eu tentar depois. Então, ele salva no formato TRE. Agora, a árvore final, eu salvava ela, eu dava um print screen. Ele não salva uma imagem, né? Então, por exemplo, se você ia botar ela num trabalho, eu dava um print screen e usava uma imagem. Eu não sei salvar uma imagem. Como é esse? Salva uma imagem? Mas qual o que você está falando? No TNT. Não, então, a gente produziu a árvore do TNT. Como é que faz? Mas você passou a árvore depois por o enclado. Passa um pulo enclado e aí... E a gente achava salva em LNF. É, MF? Ah, tá. O Vanotto falou que dá para salvar um MF. Então, vou até escrever aqui o chat. Salvar. Salvar em formato. Salvar a árvore final. Final em formato ponto. EMF. Isso. Pronto. Então, aí você pode usar a árvore. E, por exemplo, se a gente for... A ideia é, por exemplo, se a gente pode usar esses dados para montar uma publicação. Como é que você faria isso para montar a publicação? Você teria que revisar todas as espécies, ver se são aquelas espécies mesmo e aí você roda de novo, faz tudo o que a gente fez para poder ser informativo. A gente detectou alguns problemas. Mas, por exemplo, aquela área do Itaúna e do São Mateus, elas ficaram como áreas basais. Então, quer dizer, a gente tem poucas espécies informativas naquelas áreas. Ou seja, a gente tem que colecionar mais informação sobre essas duas áreas para depois rodar de novo. A gente tem que selecionar mais uma área do Itaúna e 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 do Itaúna. Então, a matriz a gente salva como Nexus, aí depois a gente salva como TRE e depois a gente vai para a árvore no TRE. Não, Luísa, o que eu estava dizendo é o seguinte, dentro do TNT aqui tem, em Fire, tem três opções de salvar. Tem no formato, está aqui, matriz, save as, which, format. Tem três formas, eu não lembro qual dá para eu não precisar colocar aqui de novo quando eu for tentar fazer árvore, entendeu? Dentro do, desse TNT aqui tem, em Fire, três opções de salvar. TRE e save file? O TRE e save file você usa o Open Parenthetical Append. Viu? Depois que salvar a árvore tem que fechar o arquivo. Aí depois que salvar a árvore tem que fechar o arquivo. Conseguiu, Rafael? Quer abrir aí para eu ver com você? Apareceu aí? Está aparecendo a matriz do Winklada. É essa matriz aqui que eu quero salvar, para não precisar fazer de novo. Ah, tá, a matriz... Para não precisar colocar de novo. Você vai salvar o arquivo Wink, Wink Format, Matrix, Save, Wink Format. Isso. Era isso que eu estava no negócio. Ah, eu estava achando que você estava falando do TNT. Ah, eu entendi errado. Desculpa. Eu falei errado. É, isso, você salva um arquivo Wink. E aí, mas para você ler ele dentro do TNT, você tem que salvar um .ss. Arquivo nona. Arquivo nona, entendeu? E é o .ss. Entendi. É muito passinho, Filipe, né? Você, para você guardar, vou até escrever aqui, guardar arquivo como .wink. Para TNT, anotar como arquivo nona. É o .ss. É o .ss. Deu para entender? Porque, na realidade, são dois programinhas. O enclado e o nona. Se você tiver... Não sei por que o nona não funciona no... No tipo de computador da gente, é 64 bits, ele não funciona, né? Então, você tem que usar o TNT para poder fazer. Mas, se não, o próprio nona pode fazer essa... Rodar essa informação, entendeu? Eu vou salvar a aula e vou disponibilizar para vocês. Tchau, 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 tchau